Oi gente, bonita tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Sophie e eu tenho uma grande notícia para compartilhar com vocês. Eu estou muito, muito feliz. Finalmente, achei um local fantástico para poder manifestar um sonho bem antigo. Ele tomou o nome de útero. Vai ser um local onde vamos poder gerar muitos frutos, muitos projetos e muito carinho, tanto para a terra como para a humanidade. Então, se trata de um espaço de cura, onde vamos poder juntar todo esse nosso conhecimento de uma vida em respeito e em conexão com a natureza para que todos possam, sabe, beneficiar dessa experiência e contribuir para criar um mundo muito mais belo, muito mais equilibrado, muito mais verde, muito mais amoroso. É isso que o planeta está pedindo, é isso que a humanidade está querendo. Então, eu quero ser parte ativa desse movimento e, com isso, eu estou convidando você para ser parte desse movimento também. Nós achamos um terreno maravilhoso perto do Parque Nacional do Iguaçu, aqui em Paz do Iguaçu, no Paraná. E a gente vai poder construir uma casa totalmente coerente, respeitando a natureza, com biodigestor, com teto verde, com bacia de vapor transpiração, com jardim infiltrante. Hoje, vamos poder plantar muita natureza e vamos poder receber as pessoas para que elas sintam essa vibração inacreditável, para que elas saiam de lá reequilibradas, revigoradas. Eu estou tão feliz e a gente está muito prestes a conseguir e falta muito pouquinho e esse pouquinho que eu estou precisando falar com vocês. Aqui tem uma campanha de arrecadação. Vamos juntos e, por favor, sejam bem-vindos a hora que vocês quiserem. Vamos construir esse mundo lindo juntos. Um grande abraço do coração.